Aqui no paraíso Vamos ver quem que é esse aqui Mas tem até uma vodca ali Uma delí não nasceu nas costas Mão Bastou de ovelhas E ali será o evento da cerveja Que nós vamos tocar hoje Festival de cerveja de São Benelino Agora é meio dia O pessoal está chegando E a gente toca às 16 horas Meio dia e 34 Festival E aí Tchau, tchau. 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 A cidade tem dois mil habitantes. É pouca gente. Dois mil e alguma coisa. É aqui. É aqui nós entra na cidade. Olha, é bonito aqui. Olha lá, RS. Pássia. Barbosa. Porto Alegre. Quem quiser construir com uma boa vista, São Vandelino está vendendo terrenos aqui, olha. Tem bastante terrenos vagos. Um lugar bonito, bem agradável, tranquilo. Em semana as famílias sentam na calçada para curtir a vista. Uma boa dica aí de quem quer se mudar para o pacato interior. Aqui é perto de tudo. Pertinho de Porto Alegre, pertinho da serra. Acho que não tem localização melhor aqui, né? Para viver com uma qualidade de vida e perto dos grandes centros, né? Está aí a dica imobiliária da TNG. Olha, olha. Vou até deixar aqui o contato aqui para quem... Olha aí, gente. Na rua, de São Vandelino hoje. Fala, Guilherme. O que você vai fazer aí hoje? Hoje eu vou fazer isso. Olha esse frango. Bem amassadinho. Bem amassadinho. Como você vai fazer o contato? Obrigado, estou. Vamos, levanta! Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Tô com alegre as mãos, tô pegando olhos, pra te encontrar. Eu tô indo pra ir, a saudade afetou, até me pressionar. Tô pegando olhos, pra te encontrar. Tá bonito! Eu tô indo pra ir Jota ele Jota aqui agora Jotaerson Jotaerson